Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? O que no vídeo do BF é som de malandro? Maria, motor Se for foguete ela se abre igual uma flor Já se assenha só de ouvir o bololo Maria, motor Se for foguete ela se abre igual uma flor Já se assenha só de ouvir o bololo Teu espaço pra ela já era Ganhou nas ideias, já quer roletar Vários press ela tem na favela Bateu muita perna no lado de lá Da cá pra cá, berrada, bebê Mas se essa garupa fala assim Já andou de tag, existe TF, X, R, E, quero ver quem que leva de bike Maria vem, Maria vai Quem não conhece mulher que te compre Perdeu a conta foi morto demais Maria vem, Maria vai Lá na quebra montou a ser bonde Só pra ver que bunda monta mais De foguetão veloz Passando na rotatória Incomodando os b-boys As vadia que não dava nada Me lembro que eu não tinha nada Mas graças a Deus hoje obtive a fama A grana, isso não subiu pra minha média Hoje a dia em casa com as gatas do Bahama Veio da Europa molhando a chota pros cria Voltou na favela viu que a gente paga mesmo Pra quem dá na via que ela é ninja Quando eu passo eu corto o vento Escutando o compitido de JBL Hit de maloqueiro na caixa Sente só essa vibe Joga no chão, vai só a mandraga Que mais tarde não vai dar um pião girado Mas não sei se é de BMW Pois é de triunfo que nós vai beber Pode subir, pode subir Maria ganhada, vamos dar uma voz Pode bem pirar que a tropa tem Tiger, RR, BM, Mercedes-Benz O motor que faz ela se molhar Delirar, quando ela visca o ponte Ela quer soltar Maria vem, Maria vai Quem não conhece mulher que te compra Perdeu a conta, foi morto demais Maria vem, Maria vai Lá na quebra montou até bonde Só pra ver que bunda monta mais Não sei o que cê tá fazendo, vai com calma Que subi na minha garuca Hoje tem bairro, tô pela rua É difícil por ser, mas é fácil pra mim Eu sei que tu quer montar na Africa Twin, não Não é dessa forma que a banda toca BL VED tá aqui fazendo onda sonora Só pra ver a chegada Hoje nós comemora E as bebizona choram porque vai na sola Que eu passo o portão na favela Com a F amarela ela quer desfrutar Rapina Maria motor Se fosse de a pé cê não ia notar Que eu passo o portão na favela Com a F amarela ela quer desfrutar Rapina Maria motor Se fosse de a pé cê não ia notar Sabe por que? Se uma babaxe a esquerda nas fotos Deixa o Zé atacado É só pra confirmar Que o menor tá revoltado e desabilitado E tendo habilidades pra tocar Nós já falha a pancada do que que firmou Que cê é som de malandro Belly tá tocando Então firma na pancada e calma eu tô chegando Ah então firma na pancada e calma Vá, vá confirmar que a festa tá rolando Hoje eu goleta, quebra e vejo os mano Vejo como o bari bailão rolando Na panca de malandro Vá confirmar que a festa tá rolando Hoje eu goleta, quebra e vejo os mano Vejo como o bari bailão rolando Ô Maria motor Cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver qual a cor do Foguetão que nós lançou Ô Maria motor Cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver qual a cor do Foguetão que nós lançou Ô Maria motor Cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver qual a cor do Foguetão que nós lançou Ô Maria motor Cê não vai multar no robô Nem vai conseguir ver qual a cor do Foguetão que nós lançou Maria, motor Se for foguete ela se abre igual uma flor Já se acenha só de ouvir o bololô Maria, motor Se for foguete ela se abre igual uma flor Já se acenha só de ouvir o bololô Já bota o capacete que é som de malandro, fechou Fechou? Peito ou respeito, vagabundo?